Hi, peoples! Hoje eu tô trazendo pra vocês dicas super importantes sobre a tradução de documentos para o Mesh. Então eu vou dar dicas sobre dois programas maravilhosos que são o Word e o Photoshop. E vocês vão aprender, vão sair desse vídeo aqui sabendo como traduzir os seus documentos com algumas dicas bem especiais by me. Então, como eu disse, eu vou ensinar vocês a usarem os dois programas, que é o Photoshop e o Word. Mas o Photoshop dá uma qualidade muito mais foda pra sua tradução. Daí a gente vai começar por ele primeiro. Se liga! Então a gente vai começar primeiro por esse certificado bem aqui. Então a gente vai traduzir um certificado bem aleatório pra vocês entenderem as nuances da tradução dele, beleza? A primeira dica em relação à tradução do certificado é que você não precisa copiar exatamente todos os detalhes do certificado. Então você vai ter que copiar simplesmente as informações e colocá-las exatamente em cada lugar certinho. Então, quando a pessoa for comparar os dois documentos, ela vai saber qual é a tradução de cada coisa certinho. Então, por isso que tem que estar tudo certinho em cada lugar. Então, pra começar, a primeira dica que eu dou é você tirar um tempinho pra identificar quais são as fontes que foram utilizadas no seu certificado. Normalmente são a Arial e a Times New Roman. E elas vão variar só o tamanho e se está em negrito ou não. Então isso vai dar uma qualidade muito melhor pra sua tradução se você usar realmente as mesmas fontes. Sabendo disso, então você vai começar a digitar as traduções exatamente no mesmo local onde estão as palavras do seu documento original. E aí, depois disso, você vai na camada que está o documento original e vai apagar simplesmente a informação original. Se você quiser ter aí aquela informação pra poder conferir as traduções no final de tudo, você pode, em vez de apagar, simplesmente cobrir com alguma forma na cor branca e sem contorno nenhum. Essa ideia é basicamente o mesmo que a gente vai usar pro Word quando eu for mostrar pra vocês como se traduz no Word. Outra dica importante aqui é vocês manterem a logo da instituição que emitiu seu certificado ou histórico. Se não tiver como você manter simplesmente, você procura no Google a logo exatamente que foi utilizada e coloca no local exatamente que aparece na original. E pra finalizar as dicas em relação ao certificado, fiquem ligados também quando aparecem os carimbos e as assinaturas. Não copiem elas exatamente pra sua tradução. Isso pode soar um pouco como falsificação. Então, eu prefiro não utilizar, é simplesmente copiar e deixar lá, aparecendo na sua tradução, as assinaturas. Então, ao invés disso, eu coloco uma caixinha, uma fórmula no formato retangular, escrito stamp and signature. Quiro não utilizar, é simplesmente copiar e deixar lá, aparecendo na sua tradução, as assinaturas. Então, ao invés disso, eu coloco uma caixinha, uma fórmula no formato retangular, escrito stamp and signature. Aí você coloca de quem é, tipo, do Dean, que no caso seria o reitor, ou então o diretor da sua faculdade. Você coloca lá de quem é o signature e o stamp, beleza? Coloca isso na forma de um quadradinho, ao invés de deixar aparecendo realmente a assinatura. Então, agora vamos pro histórico. Então, aqui, como no certificado, a gente vai sair digitando com a fonte mais parecida possível, com o original. Nos lugares onde estão as informações originais, você vai digitar a tradução exatamente na mesma posição. Aqui, eu preciso avisar pra vocês um cuidado extremo que vocês têm que ter, caso vocês decidam fazer a tradução usando o Word ou o Excel. Algumas pessoas vão preferir porque o histórico, ele contém tabelas. Então, pode ser que você deseje fazer as tabelas do zero. Mas, cara, é muito trabalhoso. E aí, se você decidir fazer isso, toma muito cuidado pras informações não aparecerem numa página adiante ou anterior. Porque as informações precisam estar exatamente no mesmo lugar do original. Se passar uma linha pra outra página, seu documento já tá errado e você vai ter que refazer ele. Isso aconteceu comigo, hein? Bucu no Deus, tô no Gucu. Como é que eu faço pra achar os termos técnicos, já que eu não sou, tipo, a mestre do inglês e sei tudo, blá blá blá. Então, gente, eu vou deixar essa dica maravilhosa. Usem o Linguí. Ele é um ótimo aliado pra essas traduções. Sobre a indulância da assinatura, é muito comum hoje em dia os históricos virem com QR Code. Eu utilizo o QR Code na tradução também. Eu não vejo nenhum problema e não acho que isso seja falsificação. Mas se você não quiser usar, você pode só deixar um quadradinho lá escrito QR Code. Ok? No histórico específico, é comum aparecer em termos específicos para a menção. Por exemplo, MS e MM. Eu não acho que é necessário você traduzir isso, já que embaixo vai ter uma legenda explicando tudo. E aí, como você vai traduzir, vai dar pra entender super de boa através da tradução da legenda. E por fim, é claro, não esqueçam de incluir a logo da instituição exatamente no mesmo lugar do documento original. Agora a gente vai pra parte da tradução pelo Word. Vai ser muito fácil e simples de explicar, mas vai ser muito mais trabalhoso do que fazer no Photoshop. Então se você tem mais domínio pelo Word, talvez vai ser a sua escolha. Mas se você consegue mexer um pouquinho no Photoshop, eu já indico fazer ela, que a qualidade fica muito melhor. Então vamos lá. Então, como eu mencionei anteriormente, aqui no Word a gente vai utilizar a ideia da caixinha branca sem contorno. Aqui no Word a gente chama de caixa de texto. E você vai encontrar ela no menu de inserir. Você vai lá pra mais a direita, vai ter lá a caixa de texto. Você clica nela e vai ter desenhar caixa de texto horizontal. Quando o texto estiver na horizontal. Algumas vezes pode ser que no seu histórico o texto apareça na vertical. Aí você insere a caixa de texto vertical. O luxo aqui que você vai ter em relação ao Word vai ser deixar essa caixa de texto com o fundo preenche muito branco e sem contorno. E aí você vai sempre arrastar essa caixinha pra exatamente a posição que você quer traduzir lá no documento original. E depois digitar lá nele exatamente as informações que você quer com a fonte mais próxima do original. E aí vai ficar o chuchu beleza. Oi Turulo, como é que faz pra sobrepor tudo isso em cima da imagem do documento original, meu Deus? Então, vocês vão sempre fazer o seguinte. Pegar a imagem original, arrastar pro Word e colocar ele como um layout quadrado na disposição do texto. E isso você também vai fazer com a caixa de texto. Então você vai conseguir sobrepor exatamente tudo na posição que você quer. sem que eles fiquem mudando de posição aleatoriamente enquanto você mexe no Word. Outros detalhes você pode ir acrescentando ao longo da sua tradução pra ficar com uma qualidade ainda melhor. Por exemplo, centralizar o texto dentro da caixa do texto. Você também pode alinhar um centro pra ficar exatamente no centro e não simplesmente centralizado na horizontal. Você também pode ter cuidado com o lance do negrito, com o tamanho da fonte. E esses detalhes que é basicamente tentar tornar o mais próximo possível do original. Como eu tinha dito anteriormente também, no certificado, o mais importante é você ter todos os termos traduzidos exatamente na mesma posição do original. Isso torna muito fácil de fazer no Word, porque você não precisa fazer aquela borda linda, maravilhosa. Enfim, todo aquele detalhismo que tem no certificado original. Mas no histórico, cara, o lance da tabela, eu indicaria super vocês sobreporem simplesmente os termos traduzidos com caixas de texto e aproveitar como fundo o histórico original. Outro detalhe aqui é tentar mudar no layout do Word, remover todas as margens, pra caber a imagem o maior possível, a imagem do documento original. Quanto ao logo, é só recortar ela da imagem original e inserir também na caixa de texto pra vocês conseguirem colocar ela na posição certinha do documento original. Se vocês não quiserem fazer isso, é só tentar aproveitar realmente como fundo a imagem original que já vai estar com a logomarca no lugar certo. O resto, minha gente, é um belo gamba até. Então, forças e muita sorte, porque é um trabalho do caramba fazer essa tradução. Mas vai valer a pena, se vocês tiverem esses cuidados, vai ficar uma tradução belíssima. Ah, e não se esqueçam, tanto no Photoshop quanto no Word, na hora que vocês finalizarem, exportem ou salvem com o PDF. Assim vocês vão ter certeza de como vai ser a visualização desse documento quando for impresso. Então, tendo um PDF lindo, precioso, você vai saber como vai sair sua impressão. Então, se o PDF tá lindo e maravilhoso, sua impressão também vai sair linda e maravilhosa. Normalmente. Então, é isso. Tomem esse cuidado também. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida em relação à tradução de documentos, deixem aqui no comentário, entendeu? Eu vou responder a todo mundo. Então, é importante que comentem, porque pode ser dúvida de outras pessoas também. Não esqueçam também de curtir, de compartilhar com um amiguinho que também gosta do Japão, entendeu? Então, vamos ajudar a compartilhar isso para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até mais.